Olá, sexto ano, tudo bem? Pois é, sou o professor Rafael e estou voltando aqui com vocês para a gente falar um pouco mais sobre matemática. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a multiplicação entre números naturais. Lembrando que na nossa última aula nós expressamos números racionais como a extinção dos números naturais. E hoje nós vamos efetuar a multiplicação entre números naturais. E para isso vamos lembrar do exemplo do Márcio. Pois é, lembra do Márcio que colheu em cada estação do último ano um determinado número de quilogramas de frutas? Pois é, mas afinal, quanto o Márcio arrecadou com a venda dessas frutas? Então, lembrando para vocês, nós tivemos quatro frutas, tipos de frutas vendidas. E aqui está o peso de cada uma, a massa de cada uma, a quantidade de mangas, de caquis, acerolas e carambolas. As mangas foram vendidas pelo valor de R$ 4,00 ou quilograma. Já os caquis foram vendidos a R$ 15,00 ou quilograma. As acerolas, a R$ 6,00, o quilograma. E as carambolas, ele comercializou a R$ 6,00, também, o quilograma. Pois é. Então, vamos pensar no exemplo das mangas. 13.745 quilogramas foram vendidos no valor de R$ 4,00. Mas, lembrando, R$ 4,00 é a mesma coisa de 4 inteiros. Não tem parte decimal aí que a gente precisa levar em consideração para a nossa multiplicação. Qual o pensamento que a gente vai fazer aqui? A gente está multiplicando cada um dos algarismos que vem representar unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar. Então, quando nós dizemos 5, 4 vezes, não são apenas 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, mas são 4 vezes 5 unidades. Se a gente pensar em 4 vezes 5 unidades, nós temos o total de 20 unidades. E é por isso que nós colocamos o 0 na caixinha, na faixa das unidades, e colocamos o 2 na faixa das dezenas. Está certo? E aqui fica como uma sobra que a gente pode somar depois de multiplicar o algarismo das dezenas. E a segunda multiplicação que a gente tem é a seguinte, 4 vezes 4. Mas 4 vezes 4 o quê? 4 vezes 4 dezenas. 4 dezenas serão 40 unidades. E é por isso que esse 40 unidades, ele vai ocupar exatamente aqui esse espaço das dezenas. 2 dezenas, está certo? Mas lembrando, houve uma sobra de 2 dezenas. Então, as 16 dezenas que nós encontramos, mais 2, vai dar 18. E por isso, o 8 fica aqui nas dezenas, e 1 passa a ser uma centena completa. Por isso, a gente agrupa no próximo espaço, na próxima faixa, que é a faixa das centenas. E nós vamos multiplicar 4 vezes 7 centenas agora. 4 vezes 7 centenas vão dar 28 centenas. Lembrando, tem uma sobra de uma centena da última conta que fez. E é por isso que dá 29. O 9 ocupa o espaço das centenas e o 2 das unidades de milhar que estão completas. Está certo? 2 unidades de milhar completas. E agora, a gente vai fazer a próxima multiplicação pelas unidades de milhar. 4 vezes 3 unidades de milhar. Isso dá 12 unidades de milhar. Mais 2, 14 unidades de milhar. Veja que a gente sobrou, teve o acréscimo aqui de uma dezena de milhar completa. E por isso, 4 vezes 1 vai dar 4. Mais uma dezena de milhar completa, dá 5. O total de 13.745 quilogramas vendidos ao valor de 4 reais, dá um total de arrecadação de 54.980 reais. E essa é a resposta. 54.980. Isso é justamente o que vai acontecer com os demais. Como eu multipliquei por 4, a gente também pode pensar na relação do dobro do dobro. Multiplicar por 4 é o dobro do dobro. E o mesmo vai acontecer com o 8. O 8 vai ser o dobro do dobro do dobro. Como assim, professor? Quando fazemos 5 vezes 2, nós estamos buscando o dobro de 5. 5 mais 5, 10. Multiplicar por 4, 5 vezes 4, seria 10 mais 10. O dobro do resultado anterior, que dá 20. E multiplicar o 5 por 8, significa novamente somar com ele mesmo. Então, 20 mais 20 vai dar 40. Isso fica mais natural quando, por exemplo, nós perguntamos, quanto é 3 vezes 8? Então, você pensa o seguinte. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. E 12 mais 12, 24. Essa conta fica mais fácil de fazer. Mesmo raciocínio, um raciocínio parecido, a gente tem com 10 e com 5. E aí, o 10, basta que a gente acrescente um zero. Então, 5 vezes 10 dá 50. Só acrescentar o zero aqui. Mas o 5 é a metade do 10. Então, quando você separar em duas partes iguais, 50 dividido em duas partes, a metade de 50 vai dar 25. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. Pensa agora comigo. 5 vezes 8, por exemplo, é um número maior. Então, você acrescenta o zero, vai dar 80. E quando você pegar a metade de 80, vai achar o resultado de 40. Essa é uma outra forma de pensar. Para pensar como 15, você pode somar o resultado do 10 mais essa metade dele. Então, veja o primeiro exemplo. 5 vezes 15. Tá bom? Você pode montar o algoritmo ou fazer desse jeito. 50, que é acrescentando um zero, mais a metade disso, que vai dar 25. E aí, 50 mais 25 é igual a 75. E aqui, a gente tem completo essa tabelinha. 7 vezes 15, por exemplo. Então, você coloca o zero, 70. E aí, a metade de 70 é 35. 70 mais 35 dá 105. Então, multiplicar por 15 é mais uma possibilidade que a gente tem de fazer essa multiplicação de forma... usando apenas o raciocínio, sem precisar a gente montar. E esse é o desafio que eu quero colocar a vocês. Pensem em outros números agora, tá certo? E como é que a gente vai resolver esse exemplo do Kaki? E isso vai ser a resolução da nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.